Doutor Gatom, o senhor pela comunidade! Ô meu querido eleitor, tô aqui conhecendo e andando por toda a comunidade, visitando o meu povo pra dia 2 de outubro me colocarem novamente lá. Aí eu ando com a minha moto simples, vou andando. E o capacete, doutor? Eu sou parlamentar, eu posso! Se você novamente falar isso eu vou lhe prender, eu posso, parlamentar é outra coisa, eu amo meu povo.